As Roupas de Cama E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abro eu vejo O casaco verde que ela deixou Soberbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo acordado Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Sabia que você ocorria Porém eu deve ser nunca A vasta mudança A vasta mudança Mogioso